Olá, olá, pessoal! Bom dia, 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 não sei que horário vocês estão assistindo. Então, hoje é a nossa belíssima aula de revisão, certo? Então, uma coisa muito importante para falar para vocês a respeito da revisão e da prova, certo? É que sempre nas minhas provas eu coloco cinco questões de interpretação textual, cinco questões de gramática ou vocabulário relacionado que a gente está estudando, certo? Nessa revisão eu preparei, bom, para a parte gravada, né? Eu preparei só a parte de gramática para a gente revisar e, claro, vocês vão ter um formuláriozinho de dez questões seguindo o modelo da prova para vocês fazerem, para vocês terem uma ideia de como é a minha prova, certo? E é muito tranquilo, tem um textinho, interpretação, você vai ler e responder as questões e depois você vai para as questões de gramática, né? Então, vamos lá começar. Começando a review de vocês, né, a revisão, a gente tem aqui o Present Continuous, né? Foi a primeira matéria que eu ensinei para vocês assim que eu cheguei, né? E o Present Continuous é super tranquilo. Aí, lembrando aqui do que a gente já viu nas aulas passadas, a gente usa o Present Continuous to talk about actions that are in progress. In the present. O nome dele é Present Continuous. Present é presente, Continuous é contínuo. Então, uma coisa que está acontecendo, que está em progresso no presente, são ações em progresso, né? Então, uma coisa que está acontecendo. Teacher, você está falando, Present Continuous. Teacher, você está respirando, Present Continuous. Então, sempre que eu quero falar de coisas que estão acontecendo na hora que eu estou falando, eu uso o Present Continuous. Ah, teacher, top, entendi. Mas e como é que a gente forma esse Present Continuous? A gente usa o verbo to be e o verbo principal no ing, né? Sempre vai ter um verbo principal que vai ser informado, ele já vai estar lá. E aí, você vai completar com o verbo to be. Ah, teacher, verbo to be, né? É. E aqui está o verbo to be para vocês lembrarem, né? Então, para cada sujeito, para cada pessoa, eu tenho uma conjugação do verbo to be, né? I am quer dizer eu sou ou eu estou. Então, se eu digo eu estou falando, I am falar é talk. Então, I am talking. I'm talking, né? Ah, you are watching. Você está assistindo. You are watching, né? E é isso, gente. Aí, para cada sujeito, a gente tem um verbo to be correspondente, né? I am, you are, he is, she is, etc. Então, você sempre vai botar o verbo to be, que são os verbinhos coloridinhos aqui, né? E o verbo principal no ing. Tem aqui alguns exemplos, né? I am teaching English now, né? Eu estou ensinando o inglês agora. They aren't, que seria na negativa, né? É só botar o not depois do verbo to be. They aren't going to school. Eles não estão indo para a escola, né? Are you studying the present continuous? Você está estudando o present continuous? Yes, I am. No, I'm not. Né? Então, perguntei ele com o verbo to be, are you, você disse yes, I am. No, I'm not. Não estou. Né? Present continuous. Você está estudando o present continuous? Teacher? Yes, I am. Estou sim, estou estudando. Né? Então, muito simples, só colocar o verbo to be vai a principal no ing. Teacher, 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 você está indo muito rápido, não estou conseguindo acompanhar. Pois é, o que que acontece? Essa matéria toda, eu já fiz aulas separadinhas, bonitinhas, mais demoradas dessa matéria, explicando direitinho para vocês. Hoje é só uma revisão. Então, isso aqui não é para ser novo, isso aqui é para ser um lembrete, né? Então, vamos lembrar desses tempos verbais, disso que a gente viu. A gente estudou o present continuous, estudou o que é agora, que são os modal verbs, verbos modais, e estudamos a first conditional. Ainda dou uma dicasinha para vocês, e a dica está no meio do vídeo, né? Não está nem no começo e no final, aí quem assistir realmente vai saber. Vão ser sim questões de interpretação textual. Duas questões de present continuous, uma questão de modal verbs e duas questões de first conditional. Pronto, disse isso, certo? Então, vai ser assim que vai estar a prova de vocês. Inclusive, eu separo, não diria por seções, mas eu separo, tipo assim, eu boto um enunciado. Olha, responda as questões a seguir de acordo com o present continuous. Aí, boto as questões. Responda as questões a seguir de acordo com o modal verbs. Aí, você responde a questão. Responda a questão a seguir de acordo com a first conditional. Aí, você responde a questão, tá? Então, eu sempre faço isso para vocês não confundirem até os temas. Vocês saberem quais são os temas das questões que vocês estão fazendo, ok? E aí, vamos lá para modal verbs. A matéria de modal verbs, a gente viu em duas aulas separadas. A gente viu modal verbs parte 1 e parte 2. E aí, o primeiro modal verb que a gente viu foi o must, né? Então, o must, como tem escrito aqui, ele é como tem que ir, o que precisa, você deve. É uma coisa, uma recomendação, claro, mas ela é mais firme. Ela pode ser, inclusive, até uma ordem, uma regra. O que você deve fazer, uma obrigação, e o que você não deve fazer. Como se fosse uma regra mesmo, né? Aí, você tem. Quando aparece o must na negativa, né? A gente sempre quer dizer que é uma coisa que você não deve fazer de jeito nenhum. Então, você tem um must na negativa, é uma proibição. Por exemplo, you mustn't drink alcohol in class. Você não deve beber álcool, bebidas alcoólicas durante a aula. You mustn't smoke during class. Você não deve fumar durante a aula. Então, o must, na afirmativa, ele é uma obrigação, uma coisa que você tem que fazer, um dever. E na negativa, ele é uma proibição. É uma coisa que você não pode fazer de jeito nenhum, né? É claro, tem alguns exemplos, né? My boss told me I must wear black for the meeting. O meu chefe, ó, é meu chefe, tem uma obrigação. Ele me falou que eu devo usar preto para a reunião. Então, se meu chefe falou, falou, tá falado. You must work hard to achieve your dreams. Você tem que se esforçar para alcançar os seus sonhos, né? Então, you must work hard, né? É uma regra, é um dever, né? Se você quer alcançar os seus sonhos, você tem que se esforçar. Não vai vir de graça, não. E you mustn't call your ex-boyfriend. Cara, você não deve ligar para os seus namorados. Claro que não é uma proibição, mas é um conselho bem forte. Não, não, não. Você não deve ligar para os seus namorados. You mustn't call your ex-boyfriend, ok? Você não pode, você não deve, etc. Aí, outro modal verb que a gente viu. A teacher should. O should é muito mais tranquilo do que o must, né? O must é uma obrigação, é uma regra. O should é um conselho, é um negócio. Mas, rapaz, você deveria fazer isso, né? Eu acho. Salve a opinião. Então, naturalmente, o should é usado para falar de conselhos. É coisa que vocês deveriam ou não deveriam fazer, na minha opinião, né? E também, claro, pode aparecer na negativa. Aí, você tem, I think I should go home now. Pai, eu acho que eu deveria ir para casa agora. Né? Um conselho, é uma ideia, é uma coisa que eu deveria fazer, né? Eu acho que eu deveria ir para casa. In my opinion, you should forget the fight and forgive him. Mas, na minha opinião, você deveria esquecer da briga e perdoar ele. Né? Por que ficar aguardando essas coisas? Você deveria esquecer. You should forget. Né? Então, should é um conselho. Teacher, eu não estou me sentindo muito bem. You should go to the doctor. Você deveria ir para o médico, or something like that. Né? Então, should, ele é um conselho mais brando, mais, assim, amigável, né? Então, pai, acho que você deveria fazer isso. Ou até mesmo você pode falar, pai, eu deveria fazer isso? Eu acho que eu devo fazer isso, né? Então, essa ideia de deveria, né? Mas é bem mais leve do que o must. O must é, olha, você tem que fazer. Você deve fazer. O should é mais relax, né? Aí, meus amores, temos o can e o may, que inclusive foi a matéria que na semana passada a gente viu na aula online, no encontro online, né? O can e o may. Eles são muito parecidos, eles significam a mesma coisa, né? Se você for traduzir, ele é o poder fazer algo, né? Mas o can, a gente fala de uma habilidade física ou cognitiva, né? Uma coisa que você consegue fazer, de ter uma habilidade. Teachers são muito bons jogando futebol. Então, você diria, I can play soccer, porque é uma habilidade que você tem, é um poder. Eu posso jogar futebol, eu posso jogar futebol bem, né? Eu consigo fazer essa coisa. E também eu posso utilizar para falar de uma permissão, né? Teacher, eu posso ir no banheiro. Se você estiver numa situação mais informal, tiver intimidade, você usa o can. Ah, teacher, eu quero pedir permissão, mas eu estou num ambiente mais formal. Ah, no ambiente formal você usa o may, né? Você está falando, sei lá, com um médico, né? E aí você quer pedir permissão para fazer alguma coisa. E aí você usa o may, né? E o may também, ele fala de uma probabilidade, uma possibilidade. Uma coisa que é possível de acontecer. Ah, tia, eu acho que talvez chova. It may rain, né? Como tem aqui, ó. It may snow tonight. Talvez neve hoje à noite. It may snow. Uma possibilidade, não sei. Pode ser que chova, né? Que neve, etc. Então, o can é uma habilidade e pedir permissão em situação mais informal. E o may é uma permissão formal e uma possibilidade, uma coisa possível de acontecer. Aí tem os exemplos, né? I can run a hundred meters in ten seconds. Alex can solve all math problems. Can I take you home? Estou pedindo permissão. Posso te levar para casa? Gente, num sentido amigável, né? Por favor. Eu já fico, imagina, você vem rindo, não sei o que, hein? Eu conheço. E aí a gente tem o may, né? May I take you home? Posso levar você, a senhorita, para casa? É uma situação mais formal, né? Como usou o may, então é uma situação mais formal. Eu poderia levar você para a sua excelentíssima casa, né? Coisa do tipo. It may snow tonight. Pode ser que neve hoje à noite. We won't go to the beach today. May rain. Nós não vamos para a praia hoje. Talvez chova, etc. Né? E aí eu trouxe outro exemplozinho de Ken and May, né? Que é o Ken e o May, para entender. Por exemplo, a meninazinha olha para a mulher, né? Ela fala assim, aí a mulher fala para a meninazinha. Can you play the piano, Abby? Você consegue tocar o piano? Eu usei o Ken no sentido de você tem a habilidade, você tem a habilidade de tocar piano. Ela fala, not very well. Não, não, muito bem, não. Não. Aí a gente já tem a meninazinha olhando para a senhora Cooper e ela quer saber se ela pode tocar no piano. Né? Ela está pedindo uma permissão. Aí ela fala, may I play the piano, Mrs. Cooper? Aí a mulher fala, yes, you may. Sim, você pode. Aí ela... Aí ela toca o happy birthday, happy birthday to you. Né? E aí vai. E aí vamos para First Conditional, que é a matériazinha que eu postei... Aí você sabe que eu me confundo, né? Com esse negócio de quando foi postado. Mas enfim. First Conditional, que foi a última matéria que eu falei para vocês. Vamos lá. Então, gente, a First Conditional, como eu já conversei com vocês no vídeo que eu falo melhor de First Conditional, a gente usa a First Conditional para falar de coisas possíveis de acontecer no futuro, né? Então eu crio uma condição para que algo aconteça. Eu digo, rapaz, se eu tiver dinheiro, eu vou comprar tal coisa. Então eu crio uma condição que é o quê? Eu ter dinheiro e o resultado dessa condição, que seria, se eu tiver dinheiro, o que vai acontecer? Ah, eu vou comprar tal coisa, né? Ah, se eu tiver dinheiro, eu vou comprar um PC Gamer. Pronto. Então eu preciso primeiro ter dinheiro, essa condição precisa se realizar para que eu possa comprar um PC Gamer, né? Então você tem, Possible or likely things in the future. Coisas possíveis e possível de acontecer no futuro. É possível ter dinheiro? É. É ok para comprar um PC Gamer. É caro? É, mas é possível? Também é. Não é uma coisa impossível, né? Tipo assim, rapaz, se eu ganhar um milhão de reais, ah, aí já é mais impossível. Então são coisas possíveis de acontecer no presente e o que eu quero que aconteça no futuro se essa condição se realizar. E aí sempre para falar dessa condição, eu uso o if, que é o se. Ah, se eu tiver dinheiro. Se. E a frase no presente, porque é se eu tiver, se eu puder, se eu quiser. Então tudo isso é no presente. Então eu uso o if, que é o se, e a frase no presente. Se eu tiver, se eu puder, se eu quiser. E o que vai acontecer? Aí eu separo com a vergonha e boto o futuro, que é o will. Eu uso uma frase com will para falar do futuro. Então, if I have money, se eu tiver dinheiro, I will buy, vou comprar, a computer. If I have money, I will buy a computer. Aí tem uns exemplos. If it rains later, se chover mais tarde, we will stay at home. Nós vamos ficar em casa. Dizem, mas cadê o will? Tá ali, ó. Apóstafozinho, L, L, é o will, a mesma coisa. Tá? Aí na outra. Ah, teacher, peraí, eu percebi que essa segunda frase é a mesma da primeira. A diferença é que na primeira eu comecei com if, separei com vírgula entre as duas frases. Na segunda, eu troquei as frases de lugar. Eu comecei com nós vamos ficar em casa, se chover. E aí não preciso da vírgula, né? Então, we'll stay at home, if it rains later. Nós vamos ficar em casa, se chover mais tarde. E outro exemplo. If I study today, se eu estudar hoje, I will go to the party tonight. Se eu estudar hoje, eu vou para a festa hoje à noite, né? Então, eu cria a condição que é estudar e o que vai acontecer se eu estudar. Então, if I do this, if I study, I will pass. Se eu estudar, eu vou passar, né? E aí vai ter duas questõezinhas dessa matéria, tá? First conditional. Como é que pode cair na prova, teacher? Eu tirei uma das partes, ou é a frase que tá junto do if, e lembrem-se disso. Sempre a frase... Quando você pegar essa questão, encontra o if. Encontrou o if, sempre a frase que vem logo do lado do if é a frase do presente. E a outra é a do futuro com o will, né? Então, você vai pegar a prova, viu que tem lá o if? Ah, é logo o if. Tô pedindo pra completar já com a parte do if. Então, vai ser no presente. Ah, achei o if, mas é a segunda frase que tá pedindo pra completar. Então, eu vou completar com alguma coisa com o will, né? Então, essa já é a dica. E aí, na prova vai ser justamente assim. Eu vou deixar uma lacuna lá numa parte, que é pra vocês completarem com verbo ou alguma coisa do tipo. E vocês vão identificar se é no if, completar com o verbo correto, a forma correta do verbo, né? Se é com o will ou se é no presente. Enfim. Mas eu só tirei uma das partes. Então, tipo assim, não é eu tirei a frase do presente e a do will pra você completar com as duas. Não. Ou você completa com a parte do presente e o will já vai estar feito, ou você completa com a parte do will e o presente já está feito. Ok? Deixei bem tranquilo. E é isso, gente. Basicamente é isso. É pra praticar mais. Façam atividade de revisão pra vocês terem uma noção de como vai ser a prova. Né? E é isso. Thank you very much. Se vocês tiverem alguma dúvida, claro, sempre sintam-se livres pra mandar uma mensagem no meu Instagram, me seguir, alguma coisa. Ou mandar uma mensagem no WhatsApp. Feel free. Ok? E é isso, babies. Thank you. Bye bye. And I'll see you next time. Tchau. 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 Tchau.